Em greve há mais de dois meses, servidores e professores da Universidade Federal de Sergipe rejeitam proposta do Governo Federal e mantém a paralisação. Quadros sem escrita, carteiras vazias, ninguém em sala de aula. Nos corredores não há movimento de alunos e professores. As atividades na Universidade Federal de Sergipe estão suspensas há 63 dias, tempo que dura a greve de servidores administrativos e professores. Mas somente 5% dos serviços estão funcionando, como por exemplo as pesquisas. E por enquanto não há previsão de retorno às atividades. A categoria reivindica a criação de uma carreira única, com incorporação das gratificações em 13 níveis remuneratórios, variação de 5% entre os níveis da carreira a partir do piso e percentuais de acréscimo relativos à titulação e ao regime de trabalho. O Governo Federal apresentou uma proposta de reestruturação do plano de carreira, incluindo carreira única com incorporação de gratificações em 13 níveis remuneratórios. Mas segundo a Associação de Docentes da UFS, a proposta não contempla todas as necessidades da categoria. A tabela que apresentou, como fez propaganda de 45% de reajuste, na verdade nós teremos perda, porque 45% de reajuste para três professores titulares de uma universidade que tem 1.200. Então, na verdade, se a gente fizer um pouco de exercício de matemática financeira, você vai perceber que vai perder, porque a inflação vai comer tudo isso até 2015. Apesar de muitos dias de greve, estes alunos que participam de um congresso apoiam o movimento. A maior parte dos estudantes encara a greve dos professores das universidades federais como um direito destes, já que o Governo Federal não cumpre com as propostas que já foram feitas anteriormente. Então, os estudantes estão apoiando.